E vamos começar com receita, que a gente ama, né? E como vocês sabem que a gente ama receitas, nada melhor do que começar o programa dessa quarta-feira, olha, ensinando pra vocês uma receita deliciosa, tá? Nós vamos aprender agora a fazer uma costelinha, então, ó, pega papel e caneta na mão pra aprender aí juntinho comigo, tá bom? Olá, pessoal de casa, e hoje eu tô aqui na Bássica Carnes Especiais e nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Costelinha de boi com cebolas caramelizadas e o corte é totalmente especial, né, Marco? Realmente, é um corte especial, a costela é cortada bem fininha, tá? Uma receita bem simples pra que você possa fazer na sua casa pra acompanhar no aperitivo e se degustar à vontade. E o tempero, como que é? Então, como eu disse, é uma coisa simples. Vamos pegar um tempero completo, né, que é simples, se acha em qualquer mercado por aí, tá? A gente vai acrescentar nessa costelinha simplesmente um pouquinho desse tempero, tá? Vai ser uma coisa bem simples de fazer que vocês vão conseguir fazer ele facilmente, tá? Então nós vamos misturar primeiro esse tempero nessa carne aqui. Pessoal, então é bem simples. Tempero também é a quantidade de acordo com o gosto, né? Algumas pessoas gostam um pouquinho demais, tempero, outras um pouquinho menos. Só misturar e... Só misturar, depois a gente vai pegar e vamos levar ela até uma fritura, ali dentro ali, que eles vão ver depois. Acrescentamos uma cebola caramelizada no shoyu, tá? E depois um acabamento com cheiro verde, cebolinha e salsinha, e tá pronto o nosso prato. E na hora de comer é só jogar um limãozinho pra completar, né? Aí fica a critério, né, Marcos? Aí fica ótimo também com limãozinho. Vamos pra fritura, então? Vamos lá, então. Bom, pessoal, agora nós já estamos aqui na cozinha, que nós vamos fazer agora a parte da fritura. E eu tô vendo que tem um acessório aqui pra fritar bem diferente, né, Marcos? É, essa aqui é uma peneirinha de fritura, né, que realmente a segurança é muito importante na hora de uma fritura, e ela frita muito bem e por igual toda a carne. Então vamos lá, vamos começar a fritura, então, pra gente poder se deliciar depois. Marcos, agora eu vi que você colocou a cebola já no shoyu. É isso que vai dar um saborzinho diferenciado aí na carne? É, realmente. Gente, o único ingrediente mais complicado um pouquinho é o shoyu e caramelizar essa cebola. Logo após a fritura da costelinha, que não pode ficar muito seca pra que ela não endureça também, aí você coloca junto com a cebola e o shoyu, que vai ficar maravilhoso. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, muito simples e com um toque todo especial, né, Marcos? É verdade. E rápido, né? Bem rápido. E falando nisso agora, é você experimentar também, né? Você até agora só ficou olhando eu fazer agora. Experimenta e dá uma opinião pro pessoal de casa. Bom, eu vou provar e eu tenho certeza que vai ser totalmente diferente de tudo que eu já comi em relação à costelinha de boi. Por quê? O corte que a base faz aqui é totalmente especial. Então é bem fininho. Vocês conseguem sentir a textura da carne diferente por conta disso. Vou provar. Posso provar então, né, Marcos? Fica à vontade. Vou deixar meu microfone aqui do lado, gente, só pra experimentar. Só um pouquinho. A carne fica fininha. Ela não fica nem assim. Ela fica meio crocantezinha. Só que ela fica macia no meio. É maravilhoso, gente. Você tem que fazer em casa. É verdade. E se vocês não conseguirem esse corte, algum açougue de vocês aí, pode vir na base. A gente corta pra vocês. Com certeza. Porque esse corte é um corte dos... É uma das partes mais especiais que vocês fazem aqui, né, Marcos? Entre muitos outros cortes, é um deles. Gente, que delícia, né? E o melhor de tudo é que essa costelinha você pode servir tanto de aperitivo quanto um prato principal, né? Acompanhado de um arroz branco gostoso, né? Deu até água na boca, né? É muito bom essas receitas aí que o Marcos ensina pra gente. E são fáceis de fazer, né? E é muito gostoso. Então, ó, tá você também fazendo na sua casa. Vocês não têm mandado as fotos? Faz e manda pra gente. Fala, ó, Rose, eu fiz aqui na minha casa. Minha família adorou. Manda fotinho pra gente, que a gente gosta de saber também se vocês estão gostando das nossas receitas, né? Porque por onde eu ando, aonde eu vou, o pessoal fala, Rose, a gente ama as receitas. Que receitas gostosas que vocês ensinam no Ver Mais. Então, são receitas fáceis, práticas, né? E bem saborosas. Então, manda fotinho pra gente, se vocês fizeram na sua casa, porque eu quero ver, tá bom?